Música Deixa, deixa comigo o meu mé Vou tomar um biritão Agora eu quero ver o Didi chegar aqui e querer participar da nossa fijoada Ele tá expulado Mas não vai mesmo, não vai mesmo Claro, então duro danado num sol quente aí na feira pra comprar uma feira O cara nem acordou E se acorda fica deitado Só pra esperar o que? A gente fazer a comida pra depois ele vir comer Nessa ele não vai entrar Eu acho bom você preparar logo essa fijoada Eu acho que o Didi entra aqui de bicão Bicão na minha fijoada? Não, não Grande rapidez, sou fã de vocês São fã de vocês todos Fazenda forte, elegante Não existe algo assim jamais Não tem problema Já fez Estamos preparando uma feijoada deliciosa Pra gente comer no amor, certo? Errado Estamos preparando uma macarronada Com novo tipo de macarrão africano Em grãos Certo E outra coisa Você vai comer Sanduíche Nossa Carninha seca pra feijoada Cruzeia Olha, linguicinha pra feijoada Pé de porco pra feijoada Pé de porco eu não conheço Eu conheço mão de porco Grande jacareza Eterno galã Rapaz alto Dois metros Dois metros e lá vai Cacetada Forte Alto Alto Já sei Está confeccionando uma laranja Cortando ela Pra depois de comer a feijoada Cortar E não dar problema de digestão Certo? Errado Eu estou fazendo um suco japonês Pra misturar na macarronada africana Entendeu? Você vai comer É sanduíche É isso daqui que você vai comer Sanduíche Grande é dessa forma Tô seu fã Último dos machões Dos chapaiões Machão pra caramba Esse aí, ó Está comigo Tô contigo no ar Estou com vocês no ar Machão dos chapaiões Esse seu regime vai dar certo Vou torcer Tá? E já sei o que você está fazendo aí Uma farofa Pra adicionar Na feijoada E ficar deliciosa a feijoada Certo? Errado Estou preparando uma lasanha Pra misturar com a macarronada do Mussum E tu vai comer Sanduíche Está aqui Sanduíche Já sei Agora vamos acender o fogo Fazer uma ótima feijoada Vão comer e me deixar com fome Certo? Certo! Errado Está faltando gás Não vai dar certo Vou ficar com fome E eu vou comer meu sanduíche Certo! Certo! Você deu, mojéco? Você! Certo! Eu vou comer meu sanduíche Eu vou comer meu sanduíche Eu vou comer meu sanduíche